E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama e bem-vindos ao canal New Nerd, onde falamos de tudo aqui, que é o famoso tralala, além de coisa nerd, geek, cultura japonesa, beleza? Hoje vamos falar sobre alimentação. Geralmente, eu sou cosplay, eu sei o que é a correria, em eventos, até a parte profissional, porque eu sempre falo que sou cosplay profissional, cosmaker, e o que acontece? Às vezes eu tenho que trabalhar tudo e nem sempre dá para fazer, comer um arroz, feijão, né? Então, hoje eu vou falar sobre pretzel. Eu achei interessante, porque saíram umas coisas diferentes, e eu vou passar para vocês. Eu coloquei uma legenda, porque no dia estava uma bagunça no shopping, não dava para escutar nada, né? Então, vou colocar uma legendinha para vocês, porque eu estava sem microfone, e não tenho microfone, e minha câmera não acopla microfone, e vocês sabem da ideia. Então, é o seguinte, galera, fica aí com pretzel, as variedades que existem hoje, é legal. Meu, eu comi pra caramba. Falou! Abraços, ó! Assistam aí, entra na vinheta! Então, gente, olha aqui, o que é absurdo. E olha o tamanho da minha jantada. Vamos começar com a pizza. Tem uma olhada. Olha o pretzel. Ele custa R$10,00. Aí, depois, temos o pretzel de queijo. Nossa, tá quente isso aqui, hein? E agora temos o de cachorro quente, né? Que é uma salsicha. E aqui é a sobremesa. Um pretzel de... Deixa eu virar aqui, pra vocês verem pra não cair. De banana. O gosto disso aqui, é impressionante, né, Dedê? Lembra um pouquinho de baunilha, né? Sim. Tá assim, olha. Caiu. Então, vamos provar, né? Então, vamos provar esse daqui, de cachorro quente. Vamos provar aqui, vamos provar. Vamos provar. Vamos provar. Que demais. Hum. É impressionante. A massa tem gosto de baunilha. Aí, vai mais salsicha aqui no meio. É uma mistura bem louca, mas agrada, agrada. Então, agora, vamos para o próximo ovo. Queijo. Eu tô com medo que isso aqui tá quente e vai queimar minha boca. Tá muito quente. Hum. Nossa senhora. Dei, vai para você. Ache tuuuudo. Gente, imagina ó. Essa massa com gosto de baunilha. Com o queijo. Quer experimentar um pedaço depois? Depois. Nossa, isso aqui vale. Isso vale. Agora vamos experimentar este aqui. Gente, é um pedaço de pizza. Né? Nossa, cheira muito bom. E é feito com a massa com gosto de baunilha. Vamos ver se vai ficar com uma pizza com gosto de baunilha, né? Vamos ver. Hum. É gostoso. Só que assim, é mesmo que tá o fato da massa. tem esse gosto de baunilha. Mas não é ruim não. É muito bom. Tem que curtir. É diferente. Tem um piquinho de pimenta também. Então. Gente do céu. Isso é a minha sobremesa, mas vou comer agora. gente, o gosto disso aqui é impressionante. Impressiona. É de banana. Né? Impressiona demais. É o seguinte. Imagina um pretzel com gosto de baunilha. e é isso aí que eu vou jantar com hoje. Então, falou gente, quem curtiu, curte aí. Se você não tá inscrito, se inscreva, divulgue, né? E se você não gostou, vá se terrar. Tchau. Tame-se. Tchau.